Estudando por Enem, esbarrou nessa questão, né? Bem, provavelmente você não estudou vetores como deveria ter estudado. Essa questão é resolvida e compreendida por meio do estudo dos vetores, subtração de vetor, soma de vetor, duas operações que são necessárias para você entender o que está acontecendo. Bem, vou resolver para você. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Agora, se quiser aprender física comigo por meio do protocolo DCS, didático, conceitual e significativo, então conheça meu curso em fisicacomdouglas.com. Agora, vamos resolver essa daí. Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada. E, para este problema, você não vai conseguir chegar a uma solução usando dicas, bisus, formulinha cantada. Não, você precisa entender o que está acontecendo. A primeira coisa que ele quer que você analise é a força média. Como é que a gente faz para encontrar o valor da força média? Você pode usar a segunda lei de Newton. A força resultante média seria a massa vezes a aceleração média. Esta aceleração média seria a variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo. Então, a gente sabe que, nas duas situações, a gente teria a mesma massa e a mesma variação de tempo, o mesmo intervalo de tempo. Douglas, como assim? Está dizendo, tão demorada quanto a colisão com os pneus. Isto aqui é o bloco ou o pneu vai durar ao mesmo tempo. Vamos pegar o mesmo carro com a mesma massa. Então, eu vou ter mais força, existindo quanto maior for a variação da velocidade. E a gente nota que, aqui, na barreira de pneus, você tem uma maior variação da velocidade do que na barreira de blocos. Mas por quê? Porque isso é uma variação vetorial. Então, você precisa saber as operações vetoriais. variação vetorial é o vetor final menos o vetor inicial. e se a gente somar o vetor velocidade final com menos o vetor velocidade inicial, que é a variação da velocidade Vf menos Vi. Então, Vf somado com menos Vi, eu vou somar este Vf para a esquerda com o menos Vi, que está para a esquerda. mesma direção, mas o sentido aqui e o oposto. Pronto. Se você for ver, isto aqui é o valor do ΔV para o caso da barreira de pneus. Mas, quando a gente vai na barreira de blocos, a velocidade final é zero. Então, nesta situação, nesta circunstância, a variação da velocidade, que seria a velocidade final menos a velocidade inicial, e esta velocidade final é zero, isso quer dizer que a variação da velocidade corresponde a menos a velocidade inicial. Então, você simplesmente vai verificar que, nesta situação, para a barreira de blocos, a variação da velocidade, o ΔV, é isto aqui. Tem o tamanho do vetor velocidade inicial. Este é o nosso ΔV. Comparando este aqui com o outro, a gente verifica que é menor. Então, aqui é só o menos VI, aqui é o menos VI com o VF. Por esta razão, a gente vê que a força, no caso da barreira de pneus, é maior. Então, a gente coloca aqui que, neste caso, o módulo de ΔV ser maior implica o fato de a força resultante média também ter um módulo maior. Isto já te ajuda a analisar as alternativas. A força é maior com a colisão com a barreira de pneus? Verdade. Com os blocos? Não. Este aqui, não. A força é maior na barreira de blocos? Não. Na barreira de pneus? Sim. Na barreira de blocos? Não. Então, a gente tem aqui apenas duas alternativas. Nossa próxima análise é quanto à energia dissipada. Onde é que vai acontecer mais dissipação de energia? Veja que, no caso da barreira de pneus, a gente tinha energia cinética e, no final, ainda sobra energia cinética, a energia na volta. Mas, na barreira de blocos, tínhamos energia cinética antes e depois já não tem mais nada. Porque, se não tem velocidade, não tem mais energia cinética. Então, a barreira de blocos dissipou toda a energia cinética na colisão. enquanto que, na de pneus, ainda havia energia não dissipada, porque ainda havia velocidade. Lembrando que o valor da energia cinética é o valor da massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Talvez você fale, ah, Douglas, mas a velocidade é negativa. Não interessa se velocidade é negativa ou positiva. Também porque, quando a gente está falando aqui de energia, está ao quadrado. qualquer coisa que você venha colocar ao quadrado vai ficar positiva. Qualquer real ao quadrado tem um resultado positivo. Bem, então, a energia é dissipada, a energia mecânica tem maior dissipação na barreira de blocos. Então, onde é que a gente vê aqui isso? Na alternativa A, olha, a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos, já que no final não vamos ter energia cinética alguma. Entendeu? Então, deixe o seu joinha, quero mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e ative o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer entender mais sobre vetores? Tem um vídeo sobre vetores aqui no canal ensinando tudo o que você precisa saber para entender melhor ainda essa questão. Um forte abraço e até lá, a gente se vê! tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma